Galera, um videozinho rápido, tá? Estou aqui com esse notebook aqui da Dell, da linha G. É um notebook gamer, ele tem uma RTX 3060, um i7 de 11ª geração, de 8 núcleos, 16 thread, um monstro, tá? Esse notebook aqui deu entrada com problema, ele não estava ligando, tá? Ele não estava ligando, já desmontei ele, já foi reparado. Se você quiser saber o que estava acontecendo com esse notebook, eu vou deixar no card aqui o vídeo, mostrando o que estava acontecendo. Agora ele já está funcionando, ele só está desmontado aqui, vou mostrar para vocês aqui. Aqui o gabinete, bateria, aqui a parte da carenagem que vai na parte de trás aqui do notebook. Aqui a tampa e aqui a placa-mãe. Nós temos o processador e temos aqui a GPU, a 3060, tá? Vou fazer uma limpeza, trocar essa pasta térmica. Aqui o sistema de arrefecimento do equipamento, muito robusto, muito bonito, muito bem trabalhado esse notebook aqui. Aqui o outro lado da placa, temos aqui o arlinzinho, tem 16 GB de memória DDR4. E aqui os parafusos, o NVMe, uma máquina arruda, tá pessoal? E vou deixar a dica para vocês, se vocês quiserem aprender como fazer esse tipo de manutenção, entrar nesse mundo da informática para você desmontar, fazer análise de placa, reparar. Vou deixar aqui na descrição o curso, um curso aí do grupo André CISP, que ensina do básico ao avançado, como você entrar nessa área aí para fazer manutenção e reparo em notebooks, computadores, tudo completinho para vocês. Não perca essa oportunidade, tem umas aulas grátis aí, só entrar no link aí embaixo, tá bom? Lembrando também que esse tipo de serviço nós realizamos aqui na Isatec, o endereço WhatsApp está aí na descrição. E é isso aí pessoal, um videozinho bem rápido aí para vocês. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!